Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje é fazer um mod, vamos fazer um modzinho simples aqui Vamos pegar um John Deere, ou então esse T8 aqui Vamos colocar um som legal nele, sabe? Vamos pegar esse T8 aqui, deixa eu ver, não tem configuração de peso Certo? Vamos dar uma analisada nele, deixa eu pegar ele Legal, vamos fazer um mod em cima desse T8 aqui Abra uma pasta, vamos aqui em disco colocar o C, arquivos de programa Vai na pasta do jogo onde o seu jogo está instalado Certo? Dentro da pasta onde o seu jogo está instalado Aí você vai em data, depois veículos Procura pelo trator que você quer modificar No meu caso aqui vai ser o New Holland e a pasta T8 Dentro aqui vai estar os arquivos dele Então basicamente eu vou pegar essa pasta T8 E vou colocar na minha pasta de mods Vou renomear ela para fs25 underline T8 cong Só para vocês entenderem E aqui o seguinte Esses arquivos aqui a gente vai reaproveitar o que já está no jogo Então isso aqui tudo eu posso deletar Certo? Aí nós temos aqui o som do trator que está aqui Está em loop GLS da Giants Nós temos aqui o ícone da loja Nós temos o arquivo 3D do T8 A gente pode até remover isso aqui também Porque nós estamos sem o editor aqui por enquanto A Giants ainda não liberou Então basicamente o que a gente vai fodeificar Eu vou até deletar a pasta som Nós vamos ficar aqui só com o arquivo Do T8 em si Tá? Ó Onde está falando a marca, modelo, etc E aí nós vamos criar um novo arquivo aqui chamado Moddesk Para ficar mais fácil eu vou copiar esse arquivo XML Que está aqui Vou dar um Ctrl C e Ctrl V Vou chamar ele de Moddesk Certo? Vou abrir ele, ó Abriu aqui E aqui o seguinte Nós vamos colocar aqui nesse Moddesk Nós vamos tirar Tudo, tudo para baixo Resumindo Vamos tirar tudo Que está aqui Que eu copiei e colei, né? Ó Tirei tudo que está aqui Vamos deixar só o início Aí eu vou pôr aqui O jeito mais fácil é você abrir um outro Modde, tá? Vamos fazer do jeito mais fácil Entra no Modde Hub Tá? Entra no Modde Hub Vem aqui em Moddes No caso aqui, ó Do Farm Simulator 25 Você pega qualquer Modde aqui De... Qualquer Modde de maquinário, tá? Baixa Abre Esse é o jeito mais fácil Porque sempre vai estar atualizado Abre o Moddesk dele, ó Tá vendo? Dá um Ctrl C Ctrl V Pronto Aí você modifica aqui agora, ó O nome do autor Que é o seu nome Então Adams Kong A versão sempre inicial Vai ser 1.0000 Né? Aqui o nome vai ser NHT8 Kong Tá? A descrição aqui eu vou deixar Sem nada Que isso aqui você põe Quando você vai mandar pro Modde Hub Tá? Mas você pode mudar aqui pra... Se você quiser mudar aqui Pra as configurações do trator O ícone Está sem ícone Só pra me lembrar que tá sem ícone Apesar que vai aparecer Isso daqui, ó T8 Que é o nome do XML Que tá as funções do trator Certo? Salvou Olha só como é que ficou aqui Deixa eu ver cadê Vamos aqui em... Vamos em documentos My Games Farm Simulator 25 Moody's Pronto Tá aqui a FST8 do Kong E tem aqui esses 3 arquivos Por quê? O Moddesk Pro jogo entender que isso aqui é um mod Esse ícone aqui pra aparecer na loja E o T8 Que é o arquivo Do mod Tá? Então aqui, por exemplo A gente consegue ajustar a potência Configuração de som E etc E é isso que a gente vai fazer, ó Por exemplo Simples Aqui tá mandando o som dele, ó Ele tá usando o som do trator E o Roland T8 Nós vamos mudar para um outro trator Por exemplo, ó Um trator que eu gosto muito do som É esse daqui Que é diferente É mais antigo Né? E Deixa eu ver Esse aqui também tem um som muito legal Vamos ver qual vai combinar mais Com ele Vamos ver esse Olha, o som desse trator aqui ficou legal Então vamos lá na pasta dele Ó Então eu tava aqui no New Holland Eu vou aqui em vehicles Eu vou aqui na pasta da marca Tá aqui, ó Series 8000 Vamos abrir ele Ó Parent file Ele é parente do MT665 Certo? Então ele tá usando a base de outro trator Vamos pegar esse outro trator Que é o Challenger MT665 Certo? Então vamos voltar aqui Então vamos voltar aqui Vehicles Challenger MT665 E aqui tá o som dele Então vamos abrir o arquivo do mode MT665 E vamos copiar essa linha do som, ó Tá vendo? Copiei a linha do som Vou colocar no nosso Cadê o nosso? Cadê o nosso? Deixa eu ver Tá aqui T8 Aí Então, ó Tô pegando aqui do MT665 A linha de som dele E vou colocar aqui No meu T8 Ok? Aqui é a altura do som Vou deixar no 1 Pra ficar alto Agora eu vou fechar meu jogo, né? Que tá aberto Vamos abrir E vamos testar o nosso Nosso mode Ó, já tá aparecendo aqui o nosso mode Não tá com ícone Porque a gente não fez ícone New Holland T8 Kong Vamos testar E depois a gente Aqui já vai estar com o som do outro trator Mas a gente ainda vai fazer uns ajustes Na questão do som Deixar mais grave ou mais fino Vamos fazer umas modificações no arquivo do som E aí eu vou mostrar pra vocês como que faz isso E isso aqui vale para Estrutura Você vai conseguir pegar som de outros modes aí Que você já tem que gosta do 22 E pôr no teu Pra você usar aí pra você, né? Então vamos aqui em modes Ó O tratorzão tá aqui Vamos pegar E vamos ver Vou pegar o trator normal Só pra comparação Com tratorzões grandes E T8 A diferença de som Esse é o nosso Esse é o dele original Certo? E aí você pode pegar o da John Deere Que é mais barulhento ainda Esse tipo de coisa Vamos dar uma Vamos dar uma fuçada aqui O que nós vamos fazer? Vamos aqui na pasta novamente E aqui é o seguinte Nós vamos pegar os arquivos do som E vamos colocar aqui no nosso mode Pra que a gente possa mexer Então aqui na pasta do MT655 Eu vou copiar a pasta Sounds Colei aqui E vou mudar esse nome MT665 Do XML Pra T8 Pra ficar mais fácil pra gente Então agora Vou voltar aqui no meu mode De T8 Deixa eu fechar aqui Que eu tô com duas abertas Tá aqui Nosso T8 Em vez dele pegar o som Lá da pasta do MT655 Ele vai pegar daqui Sondes T8 Que a gente renomeou Simples assim Tá? Aí agora a gente vai abrir esse T8 E aqui nós temos as configurações do som Tá aqui o arquivo de som Tá aqui o volume Tá aqui o pitch scale Por exemplo Se eu diminuir pra 0.5 E vir aqui no meu trator E recarregar ele Com GS Vehicle reloaded Reloaded Fica um som mais grave Mais lento Agora eu vou pôr 3 Vai ficar muito mais fino E aí Por algum motivo Não tá Não tá mudando Deixa eu ver aqui O que que é o problema Deixa eu entender Pera aí Era pra tá fininho Ok, ok Deixa eu tirar esse motor Só pra mim ver Se ele tá pegando daqui o som Agora é pra tá sem som de motor Ai, ai Errei o trator Deixa eu dar um CTRL Z Deixa eu pôr aqui no 0.5 Novamente Aí Vamos recarregar Ficou grosso e lento Agora sim Agora eu vou pôr no 2 No pitch scale Certo? Então aqui você consegue ajustar A velocidade que o som vai rodar Então ó O 0.8 Pode ser que seja interessante Aqui é o volume do motor Se você quiser que fique mais altão 1.2 Tá vendo? Pitch scale Vai ajustar entre grosso e fino E volume Altura Vou salvar Vamos testar aqui agora De novo Ó, já ficou legal Tá? Aqui nós temos os modificadores Aqui onde o computador tá fazendo força Vai mudando o som Aqui você tem Som da cabine Da transmissão Tá? Barulho da chuva Barulho do engate De Dos implementos Buzina Tá? Você consegue fazer a mesma coisa Que a buzina Por exemplo Vamos ver como é que tá a buzina Ó Vamos pegar aqui ó Esse pitch scale E o volume scale E vamos colocar aqui na buzina Ó Sound template Horn default Colei aqui na frente Vamos deixar a buzina grossa 0.5 E vou deixar o volume em 3 Vai ficar altíssimo Vamos testar Certo? Vamos aumentar o pitch scale Pra 1.5 Vai ficar fino Tá? Você pode pegar do trem Agora eu não sei se tem Eu não lembro qual é o nome do trem Aqui Aí fica aquela buzina Top Sabe? Mas vamos deixar no 1 Vamos deixar o volume mais alto Esse som ficou muito mais maneiro Esse som ficou muito melhor Então é isso pessoal Vídeo curto, rápido, direto aí A respeito de sons Nos mods Como você pode pegar o mode que você gosta Pegar um som que você gosta E colocar no trator original do jogo Enquanto não sai Os modes top aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.